Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu tô aqui com a Luana E eu postei uma foto Pode falar senão a câmera não vai captar Recentemente Eu não sei quando eu vou enviar esse vídeo Eu postei uma foto das unhas da Luana Que são as famosas unhas de estileto Que é aquele gosto, ou você gosta muito Ou você odeia Eu amo gente, eu queria muito poder fazer nas unhas Só que elas estão muito curtas Como eu adorei as unhas, eu falei Cara, eu quero muito fazer isso no canal, eu quero muito mostrar Para as minhas leitoras como que faz E vocês podem comentar o que vocês acham Mas comentários idiotas eu vou excluir Tá gente, eu sei que é diferente Você pode comentar o que você achou, mas sem comentários idiotas Então a Luana vai falar aqui Como que andam as suas unhas assim Então pessoal, eu assim Tinha muita vontade de ter unhas assim Porque eu via muitas famosas usando e eu achava lindo E eu sempre pensava assim que não teria como Eu achava que tinha que ser unha postiça Então eu pensei Não, então eu vou começar a deixar minha unha assim mesmo Ao natural mesmo Então no final do ano passado eu comecei a lixar E eu lixo assim, na diagonal dos dois lados Bem devagar, tem que ter paciência Porque aí você lixar tudo de uma vez de um lado só Vai ficar torta, então você vai lixando Na diagonal de cada lado E na ponta você só arredonda um pouquinho Nada demais, assim Para ficar pontudinha, mas um pouquinho arredondada Porque senão vai ficar te furando, né Aham, vai ficar marrando E ela quebra muito ou não? Não, assim Quando eu tinha umas unhas normais assim, meio quadradinhas Quebrava demais Mas nesse formato é muito raro quebrar Eu acho que a última vez que quebrou Foi em março desse ano E tipo assim, não tinha quebrado desde que eu tinha começado A lixar desse jeito Uhum E qual foi a pessoa que você se inspirou? Que você me falou que queria Eu vi que a Miley Cyrus tem assim e também acho linda Tem, mas o que eu me inspirei mesmo foi a Rihanna Ah, foi? Que bonitinho E a gente vai fazer nas unhas da Kel Porque a Kel já tem unha grande, né E aí nós vamos mostrar pra vocês Como que ela vai fazer, né A Luana vai fazer na Kel E vocês vão ver o tutorial, tá? Isso aí E quais seriam os cuidados que você tem que tomar Pra deixar a unha, né Vender desse jeito que parece postiço Pra manter Você tá sempre assim lixando pelo menos Uma, duas vezes por semana Porque se você não lixar nunca Ela vai acabar enfraquecendo E vai acabar quebrando mesmo, né Então tem que tá sempre E sempre lixando na diagonal Sempre acompanhando Na diagonal direitinho Com calma, paciência E arredondando a ponta E quando ela é muito curtinha Como é que você começa a fazer? Bom Eu também comecei bem curtinha, né E eu ia lixando nas pontinhas Assim, nos ladinhos mesmo Ia ficando meio estranho Meio arredondo Bem redonda Aham Mas tem que ter paciência Vai crescendo Vai crescendo e vai tomando formato É Então, pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Não se esquece de se inscrever aqui no meu canal E também se inscreva no canal da Luana Que está aqui no rosto dela E também aqui na descrição Ela já fez um outro vídeo falando sobre Com mais detalhes Só vocês passarem por lá, ok? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau